Depois que o Senado aprovou a reforma da Previdência, muita gente ainda tem dúvida sobre as mudanças. O especialista destacou os principais pontos e ressalta também que nem tudo passa a valer de imediato. Não tem mais volta. A reforma da Previdência concluiu a tramitação no Congresso. De acordo com os cálculos do governo federal, as mudanças aprovadas no sistema previdenciário brasileiro possibilitarão uma economia de R$ 800 bilhões em 10 anos. Um alívio para as contas públicas, uma preocupação para quem ainda não se aposentou. As mudanças são muitas. Nós agora teremos uma idade mínima para a aposentadoria do homem, que é 65 anos, e para a aposentadoria da mulher, 62 anos. Outro ponto, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Nas ruas, muitas dúvidas. O que já foi realmente aprovado em termos da reforma da Previdência em relação a nós mulheres acima dos 50 anos. Se ela hoje já está contribuindo e tem uns 15 anos, ela vai trabalhar fatalmente mais 12 anos. Se ela vai começar agora, ela tem que trabalhar pelo menos 15 anos, não é? Ela tem 50, mais 15, mais 65, ela se aposenta. Dúvida também dos pensionistas. Quero saber se vai mudar alguma coisa, quem recebe pensão. Também o cálculo da pensão por morte muda. Eu não vou poder receber mais. Como atualmente, atualmente, suponha um aposentado morre, a sua mulher recebe 100%. Se ele ganhar R$ 3.000, ela vai ficar com R$ 3.000. Se ele ganhar R$ 4.000, ela vai ficar com R$ 4.000. E assim sucessivamente. A partir do próximo mês de novembro, dezembro, de janeiro, ninguém tem data certa para promulgação, mas o certo é que ela já encerrou, já passou, neste momento está encerrada. Ela vai receber 50%, seria R$ 1.500 de três e mais 10% por cada filho que ela tem e a própria cota. E ainda sobre o PIS. Quem recebe o PIS? O que muda? Qual a mudança que vai ter? Eu vi uma proposta de um partido, uma senadora, se eu não me engano, de solidariedade, que ela quer discutir esta matéria na PEC Paralela, na 133, a partir de fevereiro. O que o governo fez agora foi querer baixar o teto, querer deixar para um salário mínimo. A pessoa teria que ter ganho um salário mínimo, base, o salário base, para primeiro ter direito ao abono, do PIS para a ZEP. O professor ressalta que nem tudo da reforma já entra em vigor de imediato. Este novo texto vai entrar na Constituição e será autoaplicável. Parte dele, parte dele. Nós teremos partes que ainda deverão sair leis complementares para regular tudo isso. Uma lei estadual publicada hoje libera consumidores desempregados do pagamento da multa em contratos de fidelidade com empresas de telefonia. Vanessa Brás tem os detalhes. A mudança foi publicada no Diário Oficial de hoje e diz respeito a mudanças no serviço de telefonia fixa e móvel. Essa lei é do deputado Adriano Galdino e ela tira a obrigatoriedade do consumidor de pagar a multa no cancelamento do serviço, mesmo que dentro do período de fidelidade do contrato. Mas isso só será válido para aquelas pessoas que perderem o vínculo empregatício, se forem demitidas. Aí sim, elas não serão obrigadas a pagarem essa multa nos serviços de telefonia fixa e móvel. Caso não haja o cumprimento dessa lei, o consumidor poderá entrar em contato com os órgãos de proteção ao consumidor. Vanessa Brás, para a TV Tambaú. E comigo no estúdio, Cláudia Carvalho, que tem os destaques de hoje, da política na Paraíba. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Aldo. Boa noite. E é você que acompanha o Tambaú Notícias. O assunto de hoje é a repercussão das emendas impositivas de João Pessoa nos tribunais. Nós temos duas decisões. Uma do Tribunal de Justiça, que referendou o entendimento do desembargador Leandro dos Santos e afastou a hipótese de que o prefeito Luciano Cartacho possa ser punido por crime de responsabilidade por não cumprir as emendas impositivas dos vereadores da capital. É que o vereador Bruno Farias deu entrada em uma ação contra o prefeito porque ele não tem cumprido várias das emendas impositivas que foram aprovadas na Câmara. O prefeito, por sua vez, também recorreu à Justiça e questionou se as emendas impositivas seriam até constitucionais. O desembargador, na decisão de hoje, aliás, o pleno, na decisão de hoje, registrou que não é competência da Câmara legislar, ou seja, criar lei, para considerar como crime de responsabilidade a conduta do prefeito de não executar as emendas impositivas. Mas se elas são, as emendas impositivas são ou não são constitucionais, ainda será objeto de um outro julgamento da Corte. Agora, enquanto isso, no Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro nominando Diniz mandou citar o prefeito Luciano Cartacho, também a secretária de Planejamento, Daniela Bandeira, e o procurador-geral do município, Adelmar Regis, por causa de uma denúncia que foi protocolada por Tibério Limeira, justamente por descumprimento de quatro emendas impositivas de autoria do vereador. A citação foi feita por nominando, que é relator da denúncia de Tibério, e é para que Luciano, Daniela e Adelmar apresentem explicações a respeito do descumprimento das emendas. Na prática, caso o tribunal entenda que o prefeito errou ao descumprir as emendas, ele pode emitir, o tribunal pode emitir um alerta à prefeitura, mas não há uma previsão de punição ou outro tipo de sanção mais pesada contra o prefeito. Muito bem.